E quando alguém me diz, mas sempre foi assim, argumento histórico não é válido, nada foi sempre assim, argumento sociológico não é válido, todo mundo faz assim, há 30 anos ninguém usava a cinto de segurança nesse Brasil, campanha, coerção e consenso, multa e campanha. A minha proposta, que pode ser discutida, debatida e inclusive questionada, é que o ideal seria apenas o consenso, educação, debates, conhecimento. Através do desconhecimento está uma das chaves da exclusão e do preconceito. Quem não convive com grupos sobre os quais lança ideias, acaba criando fantasias, senso comum, deduções apriorísticas. A grande questão é a convivência. Quando você vai, como eu fui a primeira vez ao Irã, e descobre que os iranianos são absolutamente normais, é estranho dizer isso, mas aqui na propaganda do Ocidente, todo xiita é um abalado. Quando você vai no Irã e encontra jovens pessoas debatendo, lendo, comprando jornais, tomando chá de hortelã nos bares, quando você vai ao Irã, você vai descobrindo que o que faltava para você construir sua ideia de iraniano era exatamente conhecê-los. Era exatamente conhecê-los. Então, a coerção é um passo, um passo para eu chegar a um estágio seguinte. Então, por isso, coerção e consenso. Quanto mais consenso, menos coerção. Não há sociedade baseada só na coerção, não há sociedade baseada só no consenso. Todos os sistemas precisam de um equilíbrio entre os dois. Educação das crianças. E quando alguém me diz, mas sempre foi assim. Argumento histórico não é válido. Nada foi sempre assim. Argumento sociológico não é válido. Todo mundo faz assim. Há 30 anos, ninguém usava cinto de segurança nesse Brasil. Campanha, coerção e consenso. Multa e campanha. Há 50 anos, tomávamos banhos de namor e de sereia. Ficávamos no chuveiro ou na banheira horas, porque a água era infinda. Nossos filhos e netos têm muito mais consciência ecológica da água do que nós, graças à escola. Então, tudo mudou. E as pessoas... Quando eu vou a um país onde não existe fila preferencial para idosos, eu noto que nós demos um passo, inclusive na consciência das filas. E aí, encaminhando a conclusão, como eu disse num debate na Fiesp, é muito curioso, porque eu fui chamado por causa da questão de cotas, é muito curioso. Que a sociedade brasileira aceite perfeitamente que passe à frente, ou seja, que eu quebre a isonomia, quem for idoso. A sociedade aceita perfeitamente que eu quebre a isonomia, se for gestante, portador de algum problema de motricidade, que passe à frente. A sociedade aceita sem contestar que quem comprou primeira classe ou executiva passe à frente e quebre a isonomia. A meritocracia da chegada. A sociedade aceita sem contestar, especialmente nos Estados Unidos, a figura do Fast Track. Eu pago para ir numa fila mais rápida. A sociedade aceita absolutamente todos os tratamentos VIPs dados por motivos de identidade, de gênero, de físico ou de dinheiro. Só não aceita as cotas. Isso é estranho. Ah, não, as cotas são injustas. Mas e o resto? É justo passar na frente porque tem mais dinheiro? Ah, isso é. O resto, não. E é por isso que eu afirmo taxativamente que atrás do debate de cotas de meritocracia se esconde simplesmente um discurso racista. Usando argumentos políticos e sociais, apenas se esconde um discurso racista. Eu acho que o tema é bom para debater. O tema é bom para debater. Mas é sempre alguém que, no fundo, vai revelar algo desse jeito. As novas gerações vêm vindo um pouco melhores. E é importante dizer, como eu disse no livro, ninguém nasce racista. Nenhum bebê abre os olhos e é um suprematista branco, por exemplo. Aliás, nenhum bebê também nasce com identidade étnica. Nenhum bebê e nenhuma criança nasce com preconceito. Eu preciso ensinar alguém a ser preconceituoso. Através do currículo formal direto e através do exemplo indireto. Para formar um cafajeste, eu preciso do exemplo de outros homens. Para formar um mau motorista, na cadeirinha, o menino tem que ver o pai passar o sinal vermelho. E desde a cadeirinha, ele vai absorvendo por osmose esse modelo. Ele vai esquecer tudo que aprendeu na escola, mas, infelizmente, isso ele não esquece. Nunca. Então, a minha esperança final, falando do consenso, é que se eu formei um preconceituoso, eu posso desformar também. Se eu ensinei preconceito, eu posso desensinar. Porque é um aprendizado e é artificial. Não é da natureza. É um aprendizado artificial. Essa é a aposta que se faz na educação. Na educação tranquila das coisas, na educação clara e científica. Porque ser racista não é apenas um crime e uma ofensa ética. Também é um sinal claro de limitação intelectual. É a maior atestada que se passa de não ser inteligente. Porque eu estou defendendo uma ideia que não tem nenhuma base. Imaginem, em 100 anos, ETs perguntando. No século XXI, pessoas com mais melanina tinham mais agressões? Sim. Um jovem negro da periferia de São Paulo tem seis vezes mais chances de morrer antes dos 21 que um jovem branco. E o que que provocava a melanina? Bem, menos câncer de pele. Ah, e era inferior. É. E o que que provocava também a melanina? Menos envelhecimento. E os olhos escuros? Menos catarata. Ah, e era inferior. Era. Como é que você vai falar isso? E as pessoas de pele clara? Mais câncer de pele. E as de olho claro? Mais catarata. Mais envelhecimento. Você sabe, gente clara, não envelhece, despenca, né? Apodrece em vida, né? Tem um momentinho bom depois, depois se vai. E aí eu vou ter que demonstrar que isso... Eu só estou usando essa ironia, porque ninguém é superior ou inferior, mas para dizer como é irracional. Como é absolutamente irracional. Querem uma outra irracionalidade? Mulheres vivem mais do que homens. Mulheres duram mais do que homens. Há mais viúvas no mundo que viúvas. Bom, não há viúvas no mundo, né? Já sai da missa do sétimo dia, já mirando na próxima, né? Mulheres duram mais. Há chance de durar mais sendo mulher enorme, porque mulher resiste mais à infecção na infância. E vai mais a médico. E faz mais exames. É mais cuidadosa e menos agressiva com armas de fogo. Mulheres têm uma sobrevida de, em média, 20% a mais do que os homens. Mulheres resistem mais à infecção. Homem doente, você sabe. Um homem gripado, manca. Ele manca. E aí, eu vou ter que explicar a um ET, que essa mulher é o sexo frágil. Se eu levasse em conta a biologia, estando frio lá fora, a mulher deve me dar o casaco. Porque a chance de eu ter pneumonia, é bem maior. Mas a construção do discurso contraria a lógica, contraria a ciência. Mulheres matam muito menos do que homens no trânsito. As companhias de seguro reconhecem isso e dão descontos para as mulheres. Homens matam sete vezes mais do que mulheres no trânsito. A companhia de seguro não é poética. Ela é uma empresa. E aí, a fama é que a mulher dirige mal. Os dados não derrubam o preconceito. Os números não derrubam o preconceito. Ou seja, é isso. Educação para mostrar ciência. Educação para mostrar o combate. E educação para formar um mundo que eu tenho muita esperança que seja um pouco menos imbecil do que o nosso. Eu sou um defensor ferrenho da meritocracia. E é por isso que eu sou a favor de cotas. Eu quero que as pessoas concorram. Eu quero que as pessoas concorram. Se não volta, como dizia um falecido colega, meu dono em campo, Rubem Alves, na Escola dos Animais, o currículo inclui natação, voo e corrida. O elefante é reprovado porque não se empenha em voo. As cobras, na hora da corrida, são sempre deixadas para trás e o coelho vence. Apenas o ganso tira notas médias, porque voa mais ou menos, nada mais ou menos, e corre mais ou menos. Uma sociedade que estabelece, para só pegar um exemplo, que eu acabei de estar em um encontro na Inglaterra sobre cotas e meritocracia. Na Inglaterra, tal como no Brasil, o estágio é fundamental para a definição profissional. O que está acontecendo na Inglaterra? Todo estagiário está cada vez mais limitado a um grupo rico, que as empresas não estão pagando salário. Quem pode passar dois anos absorvido, 12 horas por dia, numa empresa? Quem pode viver de mesada? Então, essa pessoa que trabalha 12 horas, muita gente rica trabalha muito, trabalha 12 horas por dia, termina e dizia, esse mereceu. Eu quero a meritocracia. Eu sou a favor da meritocracia. Eu digo aos meus alunos, você chegará onde você quiser, mas exatamente para que ela corra, é que eu sou a favor de cotas. E aí eu vou usar um argumento que eu usei na minha parte. Gente, a Veja defendeu cotas. Pense bem. Reflita. Reflita. A Veja publicou de cabo. Matematicamente acompanhou 300 jovens, e eu elogiei publicamente a reportagem. Publicamente. Não fez uma opinião. Fez isso. Vamos para a segunda parte. Sim, eu defendo, inclusive, a inclusão via mercado. Eu defendo essa inclusão via mercado, na medida em que exemplos positivos de sucesso, seja na mídia, como, por exemplo, Thaís e Maju, seja na mídia, por exemplo, através de bons exemplos, seja como consumidor, Nos Estados Unidos, o que acontece hoje é que, em geral, o grupo de negros está mais integrado à sociedade urbana da costa leste do que o tradicional latino imigrante mais recente, que hoje é a maior minoria nos Estados Unidos. Os negros não são mais a maior minoria. Então, também há um risco de acontecer o que aconteceu cooperariado em inglês no século XIX, que é que, beneficiado pelos ganhos do imperialismo, o operário se tornou também imperialista. Há um risco de cooptação. Gostaria que a única inclusão não fosse pelo dinheiro, porque ela sempre vai significar uma exclusão por outro motivo que é a falta do dinheiro. Gostaria que houvesse, a esse respeito, uma reflexão, mas sem sombra de dúvida, tal como disse o Betinho numa palestra que eu estive presente, quando ele fazia a campanha contra a fome e dava a cesta básica, muitos acusaram de ser assistencialista. Ele disse, mas jamais alguém para quem eu levei a cesta básica. Para quem está recebendo a cesta básica, ele não vai refletindo, você está ajudando a manter o controle do capitalismo na medida em que diminua nosso potencial revolucionário, para eliminar... Não. Para quem está com fome, a cesta básica não tem sociologia. Ela é. Ela existe. Então, sou a favor dessa inclusão via cartão de crédito, mas sempre acho que ela não pode instaurar uma outra questão. Bem-vindos negros, bem-vindos gays, bem-vindos indígenas, desde que tenham renda. Afastem-se os que não têm. Então, mas na nossa septicemia atual, qualquer melhoria é uma grande questão. Uma grande questão. Já disse em dois livros o seguinte. Entre 1831 e 1845, especificamente, o Brasil teve episódios como A Balaiada, A Sabinada, A Cabanagem, A Guerra dos Farrapos, e mais recentemente nosso foco está no episódio de 1835, que é a Revolta dos Malês em Salvador. Nós tivemos revolução federalista, tivemos revolução constitucionalista de 1932, tivemos muitos episódios, e nunca o livro didático brasileiro caracterizou qualquer um deles como guerra civil. Guerra civil é dos Estados Unidos, guerra civil é da Colômbia, Mas quando todo o Exército Nacional promove quatro expedições para destruir uma cidade, que é Canudos, quando pela primeira vez na história aviões são usados sobre a população do Contestado, entre Santa Catarina e o Paraná, nós estamos numa guerra civil. Acho que agora nós temos uma outra consciência, que é a insegurança urbana, que sempre foi terrível nas cidades brasileiras, mas à medida que o Rio de Janeiro experimenta o colapso do Estado, e a situação absolutamente desesperadora da UERJ, porque não se trata apenas do colapso da saúde, da segurança, que são evidentes, mas você implodiu um capital intelectual do pote da UERJ. Não é só perder um grupo de professores, você perde décadas de pensamento, décadas de pensamento. Então, se houver uma bonança econômica no futuro, eu não sei o que nós levaremos para o outro lado, o que nós vamos levar. Sobre a questão do respeito, a gente podia conversar bastante, eu acho que tem dois patamares distintos. Um é aquele respeito necessário, indispensável, para a existência ou a convivência das pessoas. E esse tem que ser debatido, como diria um filósofo de rua aqui do Rio, gentileza gera gentileza. Acho que isso tem uma questão. Lembrando que etiqueta, em filosofia, quer dizer pequena ética, e não frescura de garfo e faca. Frescura de garfo e faca é cenografia de classe média emergente. Etiqueta é o respeito ao espaço do outro. Etiqueta é a multiplicação das quatro fórmulas, com licença, por favor, me desculpe, muito obrigado. As quatro fórmulas que reconhecem que o outro existe, e que não tem nenhuma obrigação comigo. Como eu já disse em palestras sobre ética, se eu sei qual é o vinho correto, que acompanha qual queijo e harmoniza com qual água, e maltrata o garçom, eu não entendi nada de etiqueta. Só entendi dessa frescura de garfo e faca. Então, quando eu estou nesse patamar, respeito é fundamental. Mas que respeito eu posso ter diante do estuprador? Há casos em história em que não tenho ouvir o outro lado. Então, vamos agora entrevistar o estuprador para saber também a versão dele. O que ele pensou naquela hora? Há casos em história como o nazismo, como o estupro, que não tem o outro lado. Eu tenho casos que eu tenho um lado e o outro lado. Mas como eu vou ouvir um outro lado, que vendo o colapso de gente morrendo nas filas, saúde do Rio de Janeiro, compra joias na gás externo. Como eu vou ouvir o outro lado? Como eu vou... Então, qual a sua versão? Como é que fez isso? Toda corrupção é sempre um absurdo. Mas tem casos como o roubo da merenda escolar em São Paulo, que não tem outro lado. Não tem o contraditório, que é a base da justiça. O contraditório é uma discussão interessante. Mas por que a senhora roubou isso ou aquilo enquanto as pessoas morriam na rua? Difícil. Então, eu acho que o respeito pressupõe, em primeiro lugar, isonomia na discussão. Não existe a possibilidade de respeito quando um dos lados está armado ou tem a chave do cofre. Ou é simplesmente o lado ladrão. Então, o respeito na conversa e no trato contra as pessoas é fundamental. Mas aí eu uso um argumento que é de uma feminista norte-americana e de Gandhi também. Os dois dizem a mesma coisa. Eu tenho que lutar para tirar a Índia do controle inglês, não apenas pelo direito óbvio da Índia, mas para tirar dos ingleses o peso de serem dominadores. Então, eu diria que eu sei que é difícil, complicado ouvir isso. Mas uma das tarefas do feminismo é fazer os homens se encontrarem. É fazer os homens descobrirem que é possível ser feliz. Que não precisa ser macho, basta ser feliz. Que não precisa ser sempre forte, sempre duro, que ele pode ser feliz. Os homens são aleijados culturais quase sempre, porque em parte, por culpa também das mães, ouviram desde a infância que o homem não chora. Que o homem não se emociona. para de pensar como mulherzinha. Isso foi dito desde a infância. Não é fácil. Quero dizer isso, não é fácil. É um peso de uma representação social que tem um custo altíssimo. Eu acho que libertar-se do preconceito é um gesto instaurador de liberdade interna, em primeiro lugar. Mas é também um gesto instaurador de um papel talvez do respeito social. Libertar as pessoas do equívoco. Fazê-las um pouco mais felizes, inclusive. Eu sei, acho que eu tenho muita, apesar de ser ateu, eu tenho uma longa formação cristã. Eu sempre tendo ao martírio, à ideia sacrificada. A redenção. A redenção. A redenção de Kahn, né? Eu sempre tendo a isso, né? Eu entendo que a gente diz, não, os homens que se ferrem, eu já tenho... Eu entendo isso, né? Eu entendo isso. Mas, de novo, eu não quero substituir a opressão de um pela de outro. Não quero substituir uma coisa por outra. Eu não quero substituir, e eu tenho reclamado, reclamei hoje isso em Búzio, quatrocentos diretores de escola. Não quero substituir a opressão dos professores e diretores pela opressão dos alunos. Eu quero uma escola criativa e construtiva sem opressão. Sem opressão. E não uma coisa por outra. Nunca é a substituição. Senão nós voltamos àquela história. Quase sempre uma revolução gera um poder mais autoritário do que a causou. É a derrubada de um poder corrupto e autoritário de Nicolau II que gera Stalin. a derrubada da Revolução Francesa gera Napoleão e uma ditadura de 16 anos absolutamente corrupta e autoritária. Então, é isso que tem que ter cuidado para não substituir uma coisa por outra. É complicado. Isso daria uma outra reflexão de filosofia da história. Em geral, se diz, e a questão é muito interessante, que quando você não enfrenta o problema de uma violência, ela vai assombrá-lo por muito tempo. Então, por exemplo, para dar uma pista a vocês, éramos 90 milhões de brasileiros até 1970. Quando eu era estudante, o número de desaparecidos era de 1.500 e poucos. Ele diminuiu com a Comissão da Verdade. Aliás, curiosamente, o número de desaparecidos diminuiu com a Comissão da Verdade. É claro que não é um número em questão para a viúva do Vladimir Herzog, para a mulher dos santos dias. Tanto faz se morreram 10 mil. Ela teve o marido torturado. Bem, a Argentina tinha 30 milhões de habitantes e tem quase 32 mil desaparecidos políticos. É assustadoramente mais. Nada justifica eu dizer assim, eu vou te matar, mas isso não é nada, porque na Alemanha nazista morreu muito mais gente. Eu não posso usar um horror para outro horror. Mas a Argentina, por ter passado por uma experiência muito brutal, que tem uma série de motivos para isso, a Argentina acabou tocando muito mais na prisão de chefes militares. Nós não prendemos nenhum chefe militar. Então, ao não fazer esse ato, ao eu ter vindo aqui passado, chegado a esse espaço, tendo passado pela bairra Guanabara, com o nome de ponte Presidente Costa e Silva, é um episódio que nós não conseguimos passar. O peso da história não é derrubar só a estátua do general Lee. Nós temos que derrubar quase todas as estátua que existem. Mas é o fato de que eu não consigo incorporar sequer a minha parcela naquilo. Se eu tivesse a estátua de general Lee, disseram, esse é um homem do 19, escravista como todos do sul, da elite branca, nós somos outros. Isso já não seria dramático. Esse é o Duque de Caxias, que ganhou esse título de Barão de Caxias, porque massacrou a população do Maranhão, na cidade de Caxias. Depois de eliminar toda a população, foi agraciado com o título da cidade que ele matou. Florianópolis trocou de nome porque Floriano Peixoto mandou massacrar a cidade, aí passou de Disteu a Florianópolis. Seria como Israel ter como capital Hitlerópolis. Não é isso? No fato que eu não reconheço esses massacres, sequer o massacre, eu acabei de trazer à tona de porongos na Guerra dos Farrapos, eu não reconheço o que acontece nessas questões, eu sou obrigado a reviver esse fantasma sempre. Psicanaliticamente, enquanto eu não nomear o mal, o mal continua me dominando. Quando eu nomeio o mal, eu começo o processo de espiar, o verbo que você usou, mas para espiar com X, eu preciso espiar com S. Eu preciso ver para depois espiar. A condição da catarse aristotélica é chegar ao fundo da tragédia. É só o fundo da tragédia que a catarse se realiza, a expressão aristotélica sobre a tragédia. Então, sim, nós temos que olhar. Nós somos especialistas, assim começa meu livro, nós somos especialistas na negação da nossa violência. Somos um país pacífico, somos um país sem terremotos, somos um país tranquilo e assim por diante. Isso é um equívoco. Isso é um grande equívoco. E nós temos muitas e constantes violências. Isso é preciso trazer à tona para superá-las, inclusive. Nós somos sempre todos iguais. Não entro no mérito do argumento do macaco, nosso primo mais próximo, quase irmão, 98% do nosso código genético é idêntico, inclusive do Trump. Lembrando que há macacos ruivos como os orangotangos, há macacos escuros, macacos claros, todos são macacos, mas é que o conteúdo semântico, o significado é maior que o significante nessa expressão. Então, por isso que é agressivo. Eu acho que é muito importante, com a máxima tranquilidade possível, ajudar a si não aceitando isso. Eu acompanhei um caso em função de um projeto que eu tinha em São Paulo, de uma experiência homoafetiva de mulheres nas ônibus das ônibus. E essas mulheres que entravam no ônibus de mãos dadas sofreram no início algumas agressões, mas elas reagiram de tal forma e com tanta fúria que nunca mais houve agressão, porque todo mundo passou a morrer de medo de agredi-las. É um problema esse argumento, porque no fundo ele quer dizer que a culpa do preconceito esteja na pessoa que não reage. Não é verdade. Não é verdade isso. Mas é verdade, e isso talvez seja a coisa mais dolorosa que eu posso dizer essa noite, eu preciso concordar em parte com a agressão para que eu não reajo. como você disse, eu não me senti com o direito de estar ali. Eu preciso incorporar isso. No momento que eu incorporo que a pessoa tem razão de alguma forma. É isso. Então, o primeiro passo é não incorporar por um discurso medonho, não incorporar o preconceito do outro. Esse é o primeiro passo. E o segundo é lembrar com a máxima tranquilidade possível que além de ser crime inafiançável, isto é, uma ofensa a toda a humanidade. Isso ofende a todas as pessoas, negras ou não, quando um ser humano é desqualificado por qualquer motivo. Qualquer ofensa desqualifica toda a espécie humana. O que significa que é muito complexo, mas nós precisamos enfrentar abertamente isso. Abertamente. E precisamos tratar dessa questão para que não se repita mais isso. A casa grande e a senzala continuam existindo. A frase você sabe com quem está falando é uma das criações mais perversas da nossa cultura. Como diz meu colega Cortella, a única ocasião que essa fase é plausível é na fase final de Alzheimer. Quando eu tiver esquecido de quem eu sou e por caridade eu peço aos senhores por favor, você sabe com quem você está falando, aí ela é plausível. Somos uma sociedade que por natureza, não apenas a brasileira, na verdade ataca todo o elemento que você identifica fraqueza. Então, a mulher travesti, prostituta, homossexual, pobre, sempre que você identifica fraqueza, você faz isso. Quando a polícia examina, e lembrando que o policial é também, em geral, um pobre, quando a polícia examina com violência pessoas num ônibus, ela sabe o que ela pode fazer porque essas pessoas foram educadas a não reagir. Ela não fará isso num carro de luxo. Porque ela pretende e imagina a reação. Então, a consciência do seu valor que você expressou de forma emocionante é um passo importante. Consciência do seu valor. Eu me ofendo quando uma parte da ofensa encontra eco em mim. mesmo que a ofensa desse homem seja direta e criminosa, para que ela lhe machuque, ela tem que pegar em você. Uma parte sua tem que concordar. Se eu estou na rua e alguém grita cabeludo, eu não vou dizer isso. Nada, porque além de não ser ofensivo, não é como eu me identifico. é muito importante lembrar que o primeiro processo é sempre interno. É sempre interno. Você merece estar em todo lugar a qual o seu esforço te trouxe, porque mesmo que você fosse cotista, a cota não é mandada por Sedex. Você abre em casa e entra. Lembrando que o cotista faz vestibular e enfrenta também seleção. Mesmo que seja qualquer um dos procedimentos, eu tenho que entender que aquilo não pode ser dirigido a mim. E se eu tiver essa consciência, eu posso inclusive de forma tranquila redarguir a essa pessoa. É preciso redarguir, mas é preciso também ser muito firme e convidar essa pessoa a acompanhá-la uma delegacia. É preciso anotar a placa. É preciso tornar público cada caso desses, porque não se trata de uma idiosincrasia, não se trata de um jeito, trata-se de um crime gravíssimo e constitucional. E a vitória do lobo, ela nasce da concordância das ovelhas. E eu preciso denunciar os lobos, inclusive pelo bem da próxima geração. Preciso fazer isso. Eu gostaria que não fosse assim, mas eu preciso fazer isso. Qual é o grande crime no século XX da Igreja Católica, entre tantos méritos que a Igreja Católica tem? Diante de um crime terrível de um padre pedófilo, ela transferia de paróquia. Ao invés de punir, tirava daqui e botava ali. Resultado? Aumentava o leque de oferta do padre. E é por isso que a Igreja foi condenada em indenizações milionárias na Irlanda e nos Estados Unidos. Se tivessem reprimido desde o primeiro instante, desde o primeiro instante, isso não teria assumido a proporção que assumiu. É claro que a maioria dos padres não é pedófilo. É claro que não são casos dominantes na Igreja, mas os casos não dominantes são gravíssimos. É preciso reagir aquilo que tende a crescer. Inclusive, reagir ao racismo, reagir às violências em geral, porque o meu silêncio custa a vida de mais gente. Aquele gritou macaca para você, manifestando uma série de coisas que não vem ao caso analisar. Outro pode atirar em uma pessoa. Outro pode matar, porque se mata por causa da cor. Mas o ódio não está só na política, o ódio está nas redes sociais. Está no fato que as pessoas protegidas por duas questões. Primeiro, o anonimato provocado pela rede social. O afastamento do seu eu físico através de um nome, de um avatar, de uma presença. E hoje falo de uma questão que também me toca muito, uma questão a qual eu venho me dedicando um pouco estupefato, que são os ódios que nos dividem. Nesse momento específico, um Brasil que enfrentou num prazo muito curto a deposição de dois presidentes, processos contra outro presidente, denúncias variadas e talvez uma crise econômica que tenha começado a passar. Mas uma crise política e moral que se revela muito mais estrutural do que a gente supunha. Para nós, mais velhos, as crises econômicas são frequentes, mas a questão da falta de horizonte talvez seja a questão que mais incomode as pessoas. Eu acho que aos jovens, em particular, isso deve pegar bastante. observar políticos que constantemente se insultam, constantemente se atacam, constantemente lançam, ao invés de análises adjetivos, observar a nação a partir do seu organismo mais democrático, ou que deveria ser, que é o Congresso Nacional, interpretar que devemos e fazemos críticas ao Congresso Nacional, à sua atuação e não à sua existência, que a mais tumultuada das democracias é melhor do que a mais serena das ditaduras, que o Estado de Direito é uma conquista extraordinária e que nada pode abalar nossa convicção no Estado de Direito, que as denúncias de corrupção só ocorrem porque nós estamos num Estado de Direito, com todas as imperfeições brutais do nosso Estado de Direito, que em períodos anteriores e em outras ditaduras, como a da Coreia do Norte, ou no Brasil de Médici, ou no Chile de Pinochet, os corruptos ou são amigos do ditador e não são perseguidos, ou são inimigos e são executados, mas não pela corrupção, mas por serem inimigos. Então, em meio a esse caos, eu lanço aqui meu primeiro voto de esperança. É a primeira vez na história do Brasil que nós temos um milionário rico preso. em 517 anos de história é um grande avanço. Prisão no Brasil não foi feita nem para brancos nem para ricos. Ter um milionário branco rico preso é um gesto extraordinário. É a primeira vez que prendemos políticos do sistema vigente e não da oposição anterior, já que ética no Brasil é o que se cobrava do sistema derrotado, ou seja, do governo anterior. Os militares investigando Juscelino Kubitschek, Collor investigando Sarney e assim por diante. Pela primeira vez é do sistema vigente. Isso constitui avanços naturalmente. Mas o ódio não está só na política, o ódio virulento e quase extraordinário está nas redes sociais. Está no fato que as pessoas protegidas por duas questões. Primeiro, o anonimato provocado pela rede social, o afastamento do seu eu físico através de um nome, de um avatar, de uma presença e faz com que as pessoas tragam à tona aquela situação que grandes autores, como no livro O Senhor das Moscas, The Lord of the Flies, aparece quando se está numa ilha deserta. Ou então, em todas as ficções, quando se vai para uma ilha deserta e isso traz à tona o pior das pessoas tirada da casca da civilização. a internet introduziu em primeiro lugar esse anonimato e a possibilidade de eu verter todas as minhas dores, acompanhada de uma capilarização muito curiosa. A grande crença contemporânea, que a minha opinião deve ser sempre, sempre presente, que é provavelmente uma reação à nossa irrelevância. O fato de que nunca fomos tão irrelevantes, tão insignificantes, tão terrivelmente rebaixados, na nossa opinião, que a internet se torna importante. Talvez seja o jogo mais sofisticado do controle contemporâneo, que a internet possa ter se tornado quase que a voz dos derrotados. Dou um exemplo banal, graças a uma série de fatores, inclusive, com a minha participação orgulhosa, a Unicamp implantou um arrojado o sistema de cotas há alguns anos para a escola pública e, recentemente, reforçou de escola pública e com identidade étnico-racial. Fui para meu perfil e publiquei que o Consul, que é o organismo universitário que deve dar opinião sobre isso, aprovara um programa ousado de cotas que hoje é feito e eu já anotei na palestra que eu dou anualmente à medicina. O curso de medicina da Unicamp finalmente conheceu o fenômeno da melanina desconhecido até então e dar uma palestra para um auditório muito parecido com esse em que no meio havia vários estudantes afrodescendentes foi uma das grandes emoções da minha vida. Publiquei. Eu posso ser contra ou a favor de cotas. Isto é uma expressão, é um caso complexo. Eu entendo, não aceito, mas entendo quem seja contrário porque eu sou a favor e já me perguntaram mas por que o senhor é a favor? O argumento é muito curto, porque eu sou historiador. Ele é muito curto, ele é muito curto, não dá para enrolar muito. Mas não é esse o foco, apesar de que eu vá falar de racismo, um tema que me toca tanto. Eu tive quase 17 mil opiniões dizendo que eu sou contra. E eu dizia nisso, não há problema nenhum a democracia pressupõe esse debate. porém, já foi aprovado. Já está em vigor. Você está sendo como o velho da Praia do Restelo. Ele está vendo Vasco da Gama ir embora e diz, ó glória de conquista, ó vó que convive. Mas ele não pode fazer semen algum para dizer uma coisa elegante a essa hora. Ele pode expressar a sua opinião, mas sua opinião é relevante. Ele é a voz popular dos Lusíadas, a única, por sinal, a única voz popular que Camões coloca. Mas é muito interessante que é sobre um fato consumado. E eu passei, então, a fazer um teste, porque eu testo na minha fanpage a humanidade. Eu passei a fazer um teste de psicologia social. Comecei a postar sobre episódios passados 100 ou 200 anos, como a batalha de porongos, o massacre de porongos, um trágico episódio da Revolução Farroupilha, em que os lanceiros negros, quando se aproximou o fim do movimento, eles haviam sido cooptados pela elite latifundiária dos farrapos. Quando se aproximou o fim do movimento, havia medo dos dois lados, lanceiros negros armados. Então, se reuniram todos num local, seu comandante branco se afastou e as tropas imperiais massacraram os lanceiros negros. Episódio pouco tratado da Revolução Farroupilha, sobre o qual há um documentário recente para quem eu dei uma entrevista, e eu falei de um episódio ocorrido em 1844. Então, praticamente já terminado. Mais uma enxurrada de opiniões. Eu sou contra, eu sou a favor, etc. Eu vou começar a colocar na internet, que assim, caiu a bastilha, para ver se as pessoas colocam. É provável que hoje as pessoas tenham essa diluição diluição de tal forma do seu narciso e da sua impotência, que esta ferida narcísica, usando linguagem freudiana, se transforme na necessidade de expressar como uma espécie de último manifesto em função da nossa irrelevância. Como o nosso voto é pouco relevante, como o sistema político não contempla muito nossa opinião e a contraria ocasionalmente, a internet torna-se quase que um opiácio e um opiácio onde esses ódios podem aparecer. Bem, da mesma forma, a cena de um jovem branco da Ku Klux Klan atropelando manifestantes nos Estados Unidos, sobre a qual acabei de escrever um texto quase quase assim irado, tentando ser racional para o estadão, dizendo que vou adiantar o texto que vai sair no Estadão, vou adiantar a vocês porque escrevi, hoje eu saí às quatro da manhã da Praia do Forte, na Bahia, e escrevi no avião vindo para cá. Os assassinos estão ali, mas quem os autorizou que está na Casa Branca interpretou o adjetivo Casa Branca? Como se discutiu? O homem que está na Casa Branca achou que é por ser branca? Deve. E é também uma lição, uma lição importante. quando foi eleito Barack Obama, com todos os problemas do governo Obama, principalmente minha crítica à sua política externa, não ter fechado o Guantanamo, ter mantido as forças no Oriente Médio, como qualquer presidente republicano, mas isso é secundário. Quando foi eleito Barack Obama, é óbvio que simbolicamente é um grande avanço, um grande avanço, mas o preço da liberdade é a eterna vigilância. Não adianta. A reação vem forte. A reação vem forte. Então, isso, esse ódio de alguém nos Estados Unidos louvar o nazismo, movimento que matou centenas de milhares de norte-americanos na Europa, contra o qual os americanos declararam guerra. Os americanos perderam centenas de milhares de vidas em episódios, como o desembarque da Normandia. O nazifascismo ter um adepto dentro dos Estados Unidos, é claro que, em primeiro lugar, é uma ignorância da história, mas também eu quero trazer à tona que há alguns anos foram presos seis neonazistas aqui em Niterói. E como eu trabalho com expressões de ódio, eu fui atrás da biografia deles, mas antes da biografia eu me deparei com o fenótipo. Os presos em Niterói não eram, não tinham o típico, o physique du rôle, como a gente chamava, o tipo físico ariano. Pelo contrário, estavam mais próximos do tipo moreno clássico brasileiro. E eu tinha vontade de entrevistá-los e perguntar, você sabe que se houver nazismo no Brasil, quem vai inaugurar o campo de concentração é você? E aí eu comecei a me dar conta, eu sei há muito tempo que todo grupo alvo de preconceito responde às vezes internalizando. Porque já entrevistei mulheres misóginas, negros racistas, judeus antissemitas e gays homofóbicos. Já entrevistei pessoas assim. Já entrevistei pobres demofóbicos, reclamando da pobreza, não como situação, mas como crítica a ser pobre. então eu acho que esses grupos catalisadores de ódio não são apenas o que são, como a Ku Klux Klan, como os menos conhecidos cavaleiros da Camélia Branca, os cavaleiros da Magnolia, eles não são isso exatamente. Mas o racismo, a misoginia que é mais antiga e mais estrutural, o preconceito contra a mulher é mais antigo do que todos. todos. E quando ele cruza o racismo com a misoginia, ele é particularmente fatal. Mulheres negras constituem o grupo mais fragilidado da espécie humana. Da espécie humana. Não é só do Brasil. Então, quando você cruza esses preconceitos, esses grupos não são uma proposta de supremacia ariana. Eles são também isso. Eles não são apenas um racismo, mas é a capacidade, é isso que eu queria que nós começássemos a entender sobre ódio e preconceito. É a capacidade de reunir tudo o que me incomoda e todas as minhas dores. Através de uma espécie de conceito que em sociologia do tempo de Durkheim chamava de conceito porto-mantô. Um conceito que você de pendura o casaco. Eu não tenho uma vida sexual satisfatória. Eu não estou exatamente falando de mim, apesar de... apesar de ser possível debater isso. Não tenho uma vida sexual satisfatória. Minha renda é menos do que eu gostaria. Minha aparência não me agrada. Eu sou um redneck. Eu sou o clássico caipira, que é o Gluck's Club. Eu sou uma pessoa fracassada. Eu me sinto humilhado por intelectuais, por gente bem-sucedida nesse mundo contemporâneo onde ser bem-sucedido é um imperativo categórico, um mundo cada vez mais competitivo, onde você não pode amparar sua mediocridade na estabilidade das sombras. Então, quem causa isso? É muito doloroso ter esse sentimento. Então, eu vou encontrar no negro, na mulher, no homossexual, no militante, no sindicalista, seja no que for, a causa do meu ódio. Da mesma forma, para ser justo na análise, muitas vezes o militante vai encontrar no deputado conservador ou no outro a mesma causa do seu ódio. Tirar o seu esfíncter da ortogonal é um exercício profundamente tranquilizador. Ódio e intolerância não dizem respeito e eu quero ressaltar a minha posição subjetiva e vocês podem, nas perguntas, contestá-la. Eles não dizem respeito a dizer a uma tipologia você não serve. mas o que é definidor para essa tipologia é o que está atrás. Ou seja, toda vez que eu aponto e digo o Brasil seria um lugar perfeito se não houvesse X ou Y eu estou sempre dizendo que atrás de mim existem as pessoas cuja identidade se constitui como a minha. Então, todo gesto de ódio é um gesto também narcísico. Todo gesto de ataque é um gesto de defesa. Todo gesto em que eu parto para cima de um grupo de uma identidade étnica de uma postura política seja o que for estou tentando defender o que tem disso em mim mas estou também estabelecendo uma identidade uma identidade que me deixe tranquilo já que estar dentro de uma identidade é uma das coisas mais poderosas para o ser humano. Somos gregários somos on politicon como queria Aristóteles animais políticos somos dados a grupo o homem se realiza em grei em bando bandos diluem a culpa veja um exemplo trágico um playboy em Brasília é um playboy três reunidos tocam fogo no índio galdino porque quando três estão reunidos a culpa está diluída. é possível que um playboy sozinho não fizesse isso é possível uma torcida organizada torna-se um organismo capaz de avançar matar e diluir como grandes analistas da psicologia de massas do fascismo como Reich que em 31 escreveu essa análise como Canetti em Massa e Poder como Ortega e Gasset na rebelião das massas as massas sofrem uma diluição da identidade e nessa usando uma expressão Foucaultiana nessa escola risômica de tapar a dor com muitas camadas nessa escola risômica dentro do preconceito mora a sua raiz principal meu medo minha dor e minha frustração e aí é o retrato de Dorian Gray eu prefiro ver tudo menos meu rosto aí é a medusa se eu encarar a medusa eu petrifico eu posso tolerar qualquer coisa menos o espelho a função catalisadora do ódio foi brilhantemente utilizada e analisada nos episódios dos fascismos nos episódios totalitarismos de direita ou de esquerda quando eu constituo um ódio tudo que nós temos aqui de deficiência é devido ao outro o governo da Coreia do Norte explica a seus cidadãos que faltam víveres porque eles exportam para a Coreia do Sul ou porque os americanos sabotam ou seja esses minutos de ódio como no 1984 do Oro constituir esse inimigo comum é muito importante e é fundamental porque o preconceito é sempre filho do medo do medo do medo de algo que me atinja de uma dúvida de uma questão interna é tradicional na literatura não sei se existe um estudo sociológico mas é tradicional na literatura que o novo rico seja mais agressivo com o pobre do que o aristocrata tradicional é tradicional na literatura porque o novo rico está muito próximo do pobre talvez o tenha sido então ele tem que constituir uma proteção sendo mais arrogante quando veio visitar o recém-inaugurado Copacabana Palace no Rio de Janeiro no contexto pós comemorações do centenário da independência em 1922 em 1923 inaugurado o Copa na recém-ampliada praia de Copacabana o príncipe de Gales futuro rei resignatário da Inglaterra o rei Eduardo simplesmente pediu no Copa uma cerveja só que não havia cerveja no copo só havia champanhe e vinhos francês quando eles iam imaginar que o príncipe de Gales pediria uma prosaica cerveja um novo rico jamais pediria uma cerveja mesmo que gostasse o príncipe de Gales pode pedir cerveja cachaça o príncipe de Gales poderia tomar sinar poderia tomar sinar vocês não sabem o que é aquele da alcachofra que tem nos bares podia tomar uma branquinha podia tomar o que ele quisesse que ele continuaria sendo o príncipe de Gales não é um louvor a aristocracia mas a percepção que diminuindo o meu medo é clássica análise psicanalítica de que a homofobia tem sempre relações com a dor dentro da minha sexualidade feliz com a minha esposa em casa tendo uma vida sexual satisfatória completamente integrado no meu erotismo autorrealizado jamais me ocorre duvidar qual é o orifício preferido do vizinho agora se isso não é verdade é complexo dizer porque a opinião dos primeiros psicanalistas é que agressão homofóbica é sempre o choque entre dois homossexuais eu acho que não porque a agressão racista não é o choque entre dois negros e nem com alguém que queira ser negro por vez o medo não tem relação com o real por vez o medo não tem essa relação a identidade que constitui o eu a coletividade que constitui os outros parece sempre autocompensatória do ponto de vista sociológico porque quanto mais meu eu estiver esmagado por imperativos externos mas eu quero buscar aos outros que esmagam de novo meu eu esse é um jogo muito complicado é difícil existir nesse mundo contemporâneo é difícil existir numa sociedade que obriga a uma contradição que pouca gente tem se dado conta e é bastante apontado pelo recém falecido Zygmunt Baum nunca fomos tão livres nunca antes na história desse país nós fomos tão livres para casar para vestir para escolher a profissão quando ela existe disponível no mercado nunca antes nesse país eu pude dizer com clareza que a validade do meu gosto determina toda a minha biografia nunca eu pude dizer aos pais aos colegas que eu vou escolher tal profissão mas por que? porque eu gosto e esse é um grande tema da contemporaneidade eu gosto mas você vai fazer isso é o que eu quero quero fazer design aquele tipo de curso tem que explicar para a família ou seja não sendo engenharia medicina direito eu não eu quero fazer um curso de de ciência política o que que é isso? você vai se candidatar eu tenho que explicar a família sou livre para isso e não obstante jamais nós criamos mecanismos tão sofisticados de controle como agora a começar pela coleira eletrônica mais extraordinária da espécie humana chamada celular a começar pelo fato que na democracia que nós vivemos no ocidente mais forte em alguns lugares mais fraca em outros o estado atual em estados plenamente democráticos como a Alemanha Angela Merkel tem mais informações sobre os alemães do que Hitler teve o presidente Temer sabe mais sobre a movimentação financeira de cada brasileiro do que o general Costa e Silva sabia a democracia acompanhada de controle cibernético proporciona isso nós anunciamos onde vamos anunciamos o que compramos publicamos fazemos tudo e facilitamos esse controle controle que é desejado pela maioria o ódio é uma zona de conforto ou como diz meu colega Sakamoto é um lugar quentinho o ódio é um lugar quentinho eu estava diante de um mistério entre os meus simpaticíssimos um milhão e tantos de seguidores havia muitos fãs que eventualmente liam um livro às vezes compartilhavam um post mas havia uma categoria que é o hater profissional três ou quatro deles eu inclusive gostaria de consultá-los porque são os únicos que leem tudo o que eu escrevo veem todos os vídeos por mais repetido que seja o tema que eu já dei 300 palestras sobre o Bete veem analisam as diferenças das palestras idênticas analisam meus post entram nas páginas de familiares e mandam constantemente eu te odeio acho tudo que você escreve é uma bobagem você é um idiota você não é um intelectual e assim por diante mal sabe que isso é quase um elogio é é muito curioso ontem debati na Bahia e uma das pessoas disse você não entendeu Leandro você não é um grande leitor de Nelson Rodrigues não sou sou um médico leitor de Nelson que não é nada mais fiel do que o ódio o amor pra que o ódio nunca a única relação fora a a sanguínea a única relação eterna de um ser humano é ex ex-mulher e ex-marido as outras passam mas ex fica pra sempre o ódio é uma zona de conforto o que fará essa pessoa se não tiver se não tiver a mim para odiar porque o meu mistério era racional eu Leandro como é sabido não tolero coentro não gosto entendo quem gosta tento aceitar como parte da espécie humana e sua infinita variedade mas eu não tolero coentro provavelmente eu tenho aquela mutação genética que sente o gosto coentro como sabão que é o que eu sinto sinto coentro como sabão sofro no espírito santo com a moqueca sofro na Bahia sofro na Tailândia sofro no México sofro no Peru em todos esses lugares que por algum motivo compram aquilo e colocam aquilo na comida por não gostar de coentro eu tenho uma regra jamais peço coentro não sou alérgico posso comer como fiz ontem na praia do forte posso comer não me causa prazer mas posso comer mas podendo eu evito como eu não gosto eu evito aí vem o mistério por que que alguns odeiam coentros variados e só comem coentro só comem coentro é interessante isso essa é uma questão curiosa aí eu vou questionar o título que nós demos a esse encontro o ódio que nos divide ou o ódio que nos reúne somos uma nação costurada arduamente e com vários problemas com dezenas de episódios de guerra civil apesar de nunca utilizarmos essa expressão como eu comento no livro somos uma nação que inventou símbolos como Murilo já Murilo fala na formação das almas somos uma nação que compôs heróis como é analisado na Fiore de Tiradentes somos uma nação que compôs quadros históricos como aqui vizinha a biblioteca podemos ver importantes quadros históricos que Pedro Américo e Vitor Meirelles tentaram traduzir a identidade nacional somos uma nação que no Estado Novo mediante a ditadura suprimiu diferença para tentar forjar essa unidade somos uma nação que 좀layá é que que as ... Tchau.